Música É o programa Manhã Viva que chega até sua casa. Queremos sempre levar a fé, a esperança, levar a você também muitas novidades dentro da igreja, institutos religiosos e diversos assuntos. Sejam muitos bem-vindos, muito bem-vinda você e a sua família. Agradecemos a sua presença aqui, fiel assistindo a TV Canção Nova. Mas já quero recordar também que você pode ter acesso a vários programas Manhã Viva. É só você aceder o YouTube e ir lá escrever Manhã Viva Portugal. Tem diversos assuntos sobre saúde, sobre igreja, né? Você vai estar bem informado. Então não perca tempo e aceda então o YouTube e procure lá Manhã Viva Portugal. O nosso tema de hoje é Alegria de Deus, Alegria de Viver, Serva de Deus, Clé. E para falar dessa serva de Deus e para conduzir um momento de oração, estamos aqui com a Irmã Maria da Conceição da Ordem de Cisterciense. Bem-vinda, irmã. Bom dia, obrigada. Que alegria tê-la aqui conosco. Eu convido a senhora então a rezar para nós nos conduzir aqui a esse momento de oração. Ó Deus de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, adoramos-te e damos-te graças por nos ter dado em Clé de Castelbajac um modelo de vida cristã. A tua graça fez-lhe descobrir que a nossa vocação de alegria começa sobre a terra. Pedimos-te pela intercessão da nossa Mãe, a Virgem Maria, que ela tanto amou, a glorificação sobre a terra da tua serva Clé. Que o segredo da sua alegria, implantado no teu amor e na confiança, ilumine o nosso tempo, e rediz sobre a juventude e suscite ferventes e numerosas vocações de amor. Concede-nos também pela sua intercessão a graça que nós solicitamos do teu amor misericordioso. Amém. Amém. Então convido a irmã agora a sentar-se na sala de visita porque nós vamos acompanhar neste momento uma rúbrica da BioVó. Será uma vela biológica confeccionada pela Verônica. Vamos assistir então esse primeiro momento da rúbrica. Bom dia a todos. Bom dia aí em casa, bom dia no estúdio. Bem-vindos aqui a uma rúbrica da BioVó sobre cosmética natural. Eu sou a Verónica Paiva, sou bióloga, sou responsável pela BioVó, que é uma marca que se dedica à produção e comercialização de produtos cosméticos, mas também à dinamização de atividades, workshops e oficinas para que possam vocês em vossa casa fazer os vossos produtos cosméticos. Hoje vamos fazer um produto um bocadinho diferente. Não é bem um cosmético para o nosso corpo, mas é um cosmético para a casa. Se quiserem saber mais informações sobre a BioVó, podem encontrar os nossos contactos no site biovó.pt. Então nós vamos fazer uma vela, uma vela aromática para a nossa casa. Quem gosta de ter uma casa cheirosa sem químicos poluentes, todos, claro. Então, e é muito simples, eu acredito que vocês vão ficar fascinados com isto. O que é que nós precisamos? Precisamos de uma cera, no caso eu vou utilizar cera de soja, que é uma cera que não é de origem animal, como é a cera da abelha. No entanto, se quiserem utilizar cera da abelha, podem utilizar, está bem? Então, vamos utilizar cera de soja e uma coisa muito importante para fazer a vela, o pavio. É um pavio de algodão que vocês podem encontrar. Antigamente encontrava-se facilmente nas retrosarias, hoje em dia já não é tão fácil, mas online há muitas casas onde vendem esse tipo de produto, ok? E só isso seria suficiente para fazer uma vela, mas nós queremos fazer uma vela com cor e com cheiro, não é? Uma vela um bocadinho diferente. Então, vamos utilizar o óleo essencial de alfazema, que é uma lavanda, a lavanda angustifólia, que todos conhecem de certeza pelo seu cheiro magnífico, mas também porque é um óleo essencial calmante e nós precisamos, não é, de chegar a casa e acalmar e aliviar o stress, ok? E vou utilizar um corante para dar cor à minha vela, ok? No caso, é um óxido mineral, significa que é extraído das rochas. Portanto, as rochas têm cor, não é? É um óxido mineral. Poderiam também utilizar outro tipo de corante, corante alimentar, ou até podiam fazer uma brincadeira aí em casa com os vossos filhos, com, por exemplo, o beterraba, com o sumo de espinafres. É só usar a imaginação e a criatividade. Por exemplo, também a curcuma e a canela. E lembrei-me que são dois ingredientes também muito interessantes de utilizar e dar cor, ok? O que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de cera de soja. E como é que vocês calculam a quantidade de cera de soja? Este é o recipiente onde eu vou fazer a minha vela, uma tacinha. Vocês, estas velas de cera de soja têm que ser feitas num recipiente, ou seja, não é como as velas de aniversário que ficam sozinhas em pé, está bem? Têm sempre que recorrer a um recipiente. E o que é que vocês fazem? Vocês medem o dobro da cera, porque a cera, quando derreter, vai ficar mais pequena em termos de espaço, ok? Portanto, para terem a certeza que têm cera suficiente, vocês medem o dobro da cera. Portanto, vamos aqui medir na nossa taça a quantidade que nós precisamos. Estou a pôr na balança, mas não era preciso, está bem? É só por ser mais prático, porque tinha aqui a balança, mas também para saber depois mais ou menos a quantidade de cera que estou a utilizar no final, está bem? Para vos ajudar a fazer contas com os óleos essenciais. Já vos vou explicar. Portanto, eu tenho 70 gramas, significa que vou usar 140, está bem? Portanto, o dobro do que ocupa uma taça. Ok. E agora vamos colocar a derreter, ok? Uma coisa importante. Se vocês aí em casa tiverem lume a gás, vocês não podem colocar diretamente no bico, está bem? Têm que fazer um banho-maria para que não haja um aquecimento muito rápido que vai estragar a gordura. Se o vosso bico for, como o meu, de elétrico, vocês podem colocar lá no mínimo e deixam derreter. Vão controlando, está bem? Não é preciso temperatura, não é preciso pôr em um termómetro, mas vão pelo menos garantir que a vossa cera fica totalmente líquida. Uma coisa que vocês têm que fazer previamente é encerar o vosso pavio, está bem? Ou seja, quando aquela cera estiver líquida, vocês mergulham o vosso pavio, está bem? Estão a ver? Aqui um que não está encerado, ok? Portanto, está todo enrolado. E vocês mergulham lá e esticam-no todo e deixam-no ficar até ficar duro, está bem? Voltamos a seguir para ver como é que ficou a nossa cera derretida. Até já! Agradecemos, então, a Verônica Paiva, que está aí nos ensinar como fazer uma vela biológica. Então, permaneça conosco, que no outro momento você vai terminar de acompanhar essa rúbrica. E nós, com muita alegria, acolhemos aqui nos estúdios da TV Canção Nova a irmã Maria da Conceição. É monja da ordem de Cisterciense, não é, irmã? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A nossa casa aqui se estende, a vossa casa, são monjas. Gostaria que a senhora apresentasse, falasse um pouquinho de si, como é que foi esse chamamento, essa experiência, esse carisma. Por que participar desta ordem? Portanto, como já disse, chamo-me a irmã Maria da Conceição. Estava a viver em França e conheci a ordem Cisterciense depois de ter ido a Roma para o encontro dos jovens com o São João Paulo II, no ano 85. Eu nunca tinha pensado na vocação religiosa como algo para mim. Quantos anos a senhora tinha nesse tempo? Tinha 19 anos. Ah, mesmo. E, portanto, fui para Roma de uma maneira e voltei de outra maneira. E o João Paulo II fez-nos uma meditação sobre o Evangelho do jovem rico. E nós estávamos milhões de jovens na Praça de São Pedro. E ele disse, e vós, queridos jovens, se Cristo vos chama, quereis voltar para vossas casas tristes, como o jovem rico, ou responder sim? E eu, aquelas palavras, caíram-me no coração e pensei, é para mim. E fiquei sem saber o que fazer. Tantos caminhos se abriam diante de mim. E, portanto, quando voltei para casa com essa verdadeiramente... A irmã é natural, de? Perto de Montalegre, mas estava a viver em Paris. Sim. Pronto. Quando voltei para casa com essa certeza que o Senhor me chamava, tentei procurar alguma comunidade. E dizia, para a vida de clausura, monja, nunca. Pode ser tudo, menos isso. Pronto. Mas era aí que o Senhor me esperava. Portanto, havia uma jovem amiga, a Clare, mas não a serva de Deus, mas outra Clare, que tinha entrado num mosteiro cisterciense com 18 anos, e que me disse, se quiseres vir passar uns dias, sem nenhum compromisso, para conheceres o nosso estilo de vida. Eu nunca tinha ouvido falar, nem na Ordem Cisterciense, nem na Regra de São Bento, uma ignorância total. E cheguei lá no mosteiro, os primeiros dias, e senti-me como em casa. Dava a impressão que sempre tinha estado ali. E pensei, será aqui ou não será? E aí foi fazendo esse percurso e esse discernimento vocacional, nesses dias mesmo de experiência. Ou fez um percurso maior vocacional. Portanto, estive ali 15 dias, depois voltei uns meses mais tarde, 3 semanas, e entrei depois rapidamente. Mas a irmã, antes de descobrir esse chamamento à vocação religiosa, como monja, já era uma pessoa ativa na sua igreja, na sua paróquia? Sim. Ou era uma jovem mais... Sim, eu fazia parte da comunidade do Emmanuel, em Paris, mas, pronto, era católica praticante, mas não pensava na vocação religiosa para mim. Pensava que seria bom para os outros, que eram muito melhores que eu, que tinha muitas qualidades, mas eu não. Irmã, e por que essa ordem e o carisma que te atraiu? Como é que foi isso? Portanto, o carisma é o seguimento da regra de São Bento, que é a oração e o trabalho. Uma oração litúrgica, sete vezes ao dia, geralmente cantada, muito solena, e depois um trabalho simples, um trabalho, a maior parte das vezes, trabalho manual, um contacto com a natureza. E depois eu ponho-me a pensar e penso, e digo, por que a ordem cisterciense? Penso que foi Deus nosso Senhor que nos chama para algo específico. A iniciativa é divina, não respondemos apenas. Monjas, muitas pessoas podem compreender, monjas devem ficar só nos mosteiros, tem que ficar em clausura, e não é o caso da irmã. Então, portanto, nós temos a clausura, sim, podemos sair para alguns assuntos específicos, como neste caso concreto. Acho muito importante também poder dar a conhecer o nosso carisma e poder também que as pessoas vejam que somos pessoas normais, finalmente, que não somos bichos raros. Isso mesmo. Além da intercessão, da oração, a senhora falou também de serviços manuais, porque as irmãs não ficam lá só a rezar, elas também trabalham, trabalham muito. Quais são os trabalhos que vocês desenvolvem lá dentro do mosteiro? Exatamente, porque é assim, nós não somos só espírito, somos corpo também. Portanto, da mesma maneira que temos de alimentar o nosso espírito, a nossa alma, com oração, com a leitura espiritual, também temos de alimentar o nosso corpo. E então, temos de ter o necessário para o nosso sustento, para poder ajudar pessoas mais pobres. Portanto, nós concretamente trabalhamos a terra, depois, com os frutos da terra, legumes, fruta, fazemos compotas, que vendemos, fazemos licores, fazemos biscoitos, terços e mais outras coisas manuais. As irmãs, eu não sei se a Thelma tem aí, a irmã trouxe umas compotas, ela falou até que não era para mostrar, mas já que se tiver aí, daqui a pouco, a gente então mostra aqui também, porque é importante, né? Porque as irmãs rezam, mas também trabalham muito. Vamos aguardar, daqui a pouquinho a gente mostra para vocês aí, o fruto desse trabalho, de quem lavra a terra, colhe, né? E é sustentado por ela, tanto fisicamente, como também para manter a obra, né, irmã? Porque, de fato, se faz necessário. Pode trazer aqui, Miguel, não há problema nenhum, pode trazer aqui para nós, por favor. Aqui tem as compotas, vamos colocar aqui para mostrar, Humberto, não sei se dá para você mostrar, nessas compotas. Depois a gente vai deliciar, viu, gente? Então, vocês podem ligar para ver se são boas. Com certeza que são. Irmã, mas nós estamos aqui também para falar de uma pessoa muito especial, da serva de Deus, Clé, e tem uma frase aqui muito interessante, que ela dizia, eu quereria dar felicidade a todos aqueles que me aproximam e semear a alegria. A pequena Tereza, ou seja, a Tereza de Lusier, a Santa Terezinha, esperava chegar ao céu para fazer felizes as pessoas. Eu quero fazê-los na terra. A irmã, uma monja, que tem a sua espiritualidade, a sua vida, vem nos falar de uma jovem leiga, Clé. Nos apresente então a Clé. E por que ela está tão ligada à vossa ordem? Portanto, nós pensamos que Clé é verdadeiramente uma alma luminosa e que não podemos esconder essa luz, mas que ela tem de irradiar. E, portanto, para poder irradiar, temos de a dar a conhecer. Isso. O que caracterizou a Clé, como dizia muito bem, foi verdadeiramente essa alegria. A alegria de Deus, a alegria de viver. E a liberdade também, a liberdade dos filhos de Deus. Portanto, porquê é que nós estamos tão ligadas à Clé? Por uma razão muito simples. Portanto, a Clé nasceu em França no ano 1953 e veio a falecer em França em 1975, com apenas 21 anos e 3 meses. E, verdadeiramente, foi uma vida em plenitude. E quando ela faleceu no ano 75, no dia do seu funeral, uma criança da aldeia disse, foi uma festa. Qualquer coisa de incompreensível. Mesmo os pais não sabiam o que pensar e o que dizer diante desta afirmação de uma criança. E muitas pessoas que tinham conhecido a Clé disseram aos pais não se pode perder a recordação da Clé. E então os pais reuniram alguns escritos, algumas cartas dela, num livro que foi editado e distribuído gratuitamente para, precisamente, dar a conhecer a Clé. E um desses livros chegou ao nosso mosteiro nos anos 80. A nossa madre conhecia a mãe da Clé. Elas tinham estudado belas artes juntas. E a nossa madre leu o livro e achou muito bonito, muito interessante. E deu a ler ao nosso antigo abado-geral, que era um homem que tinha rango de cardeal, uma pessoa muito importante na igreja, e ele disse, a Clé é canonizável, mas para isso tem de fazer milagres. E o primeiro que lhe vamos pedir vai ser para a nossa comunidade de França. A nossa comunidade eram cinco irmãs e há 26 anos que não tinham vocações. Tinham havido algumas raparigas que tinham entrado com elas, mas que não tinham ficado. E o abado disse, vamos pedir por intercessão de Clé que o senhor envie cinco vocações durante o ano. E a madre diz, impossível, cinco é demasiado. Vamos pedir duas ou três. E o abado disse, não. Para se ver o caráter milagroso da intervenção, pedimos cinco. A primeira que se apresentou, que não podia entrar naquele momento, só tinha 14 anos, chamava-se Clé. e depois seguiram mais e mais. E agora temos tido sempre vocações. Por isso nós estamos muito ligadas à Clé de Castelbajac. Isso. Irmã, a senhora falou rapidamente quem era Clé, mas a gente queria que trabalhasse alguns pontos mais específicos da personalidade, daquilo que ela é e que vocês identificaram nesse decorrer dos anos. Quem é Clé e o que ela fez? Portanto, ela estudou belas artes. Primeiro, ela começou por fazer o ensino em casa, porque era uma pessoa bastante frágil de saúde. Tinha muitas infecções respiratórias, muitas constipações. E então, quando começou a ir à escola, tinha de faltar muitas vezes. Portanto, fez o ensino em casa, uma parte do ensino em casa. Depois, ela foi a estudar, a restauro. A mãe tinha feito belas artes para Roma. E aí, em Roma, ela esteve a ponto de se perder. Ela tinha um grupo de amigas da alta sociedade, nobres de nome, mas não de costumes, nem bem comportadas. E ela também teve ali uma crise, o que chamamos de crise romana, e que esteve a ponto de verdadeiramente se perder. Mas, já começou a dar-se conta. Eu lembro-me uma reação dela. Portanto, estando em Roma, não estudava bem, esteve a ponto de ser expulsa do Instituto. E um tio dela disse-lhe, Clare, sinto muito a pena, porque estás a estourar o dinheiro do teu pai. E ela respondeu com uma gargalhada, estou-me marimbando, mas passo um bom momento. E depois, pouco a pouco, ela foi se dando conta que não era por aí. E, portanto, voltou a bons sentimentos. E fez uma peregrinação à Terra Santa, de 15 dias, em 74, e aí veio completamente transformada. Uns dias antes dela morrer, ela dizia aos pais, eu sou tão feliz, tão feliz, que se falecesse agora, iria diretamente para o céu, porque o céu é a felicidade. A Clare, a senhora falando um pouquinho sobre ela, percebe-se que ela teve uma vida comum, uma vida simples, não foi aquela pessoa que teve visões, como grandes santos. Fala um pouquinho dessa normalidade da vida, das pequenas coisas que ela vivia no cotidiano, que ela vivia com verdade, na busca de Deus, e também em serviço dos outros. Exatamente, eu acho que é muito importante, precisamente por essa razão, nós queríamos apresentar a serva de Deus, porque ela nem foi religiosa, nem teve revelações, nem visões, nem fazia grandes mortificações, uma vida banal, normal, e a dizer a santidade ao nosso alcance também. Portanto, uma estudante, uma rapariga normal, sociável, que tinha amigos, amigas, gostava de sair, depois uma estudante em Roma, também, com uma vida, e a dizer, banal e ordinária, ordinária no bom senso do termo, simples, como qualquer outro estudante. Depois, aquilo que a caracterizava também, era um grande amor à Virgem Santíssima, ela dizia sempre que o Ave Maria, era a corrente que a ligava ao céu, uma grande familiaridade, uma grande devoção ao anjo da guarda, mas depois, pronto, quando a encontrávamos, quando podíamos estar, qualquer pessoa que esteve com ela, uma pessoa normal. Ela, com dois anos, por exemplo, a mãe disse-lhe, Clare, fica-se um momentinho sozinha, que eu vou me ausentar, que ela responda, não estou sozinha, estou com Jesus. Meu Deus, são sinais, na simplicidade da vida, da segurança. Mas eu acho interessante, a irmã dizer, que a jovem Clare, também passou pelas suas provações, do desejo de afastar-se de Deus, de deixar essa vida, de valores cristãos para trás, e muitos jovens também vivem hoje, na sociedade atual, também são tentadas, a não viver a fé, viver o secularismo, então, ela é bem atual, essa vida de Clare é atual, e é um modelo para os nossos jovens também, de hoje. Exato, exato. Irmã, a senhora, não sei se a senhora gostaria até de fazer um convite nesse momento, às vezes tem jovens, tem avós, tem também pais, mães, que vivem também esses desafios com os filhos, com os jovens, de não perderem a fé, de rezarem e acreditarem também que Deus vai encontrá-los no caminho da vida, que Deus chega para todos, e também Ele não deixa de estar com todos. Exatamente. Se a senhora quiser fazer essa mensagem para as famílias, a senhora pode até olhar ali para aquela câmara e passar também essa esperança, essa alegria de viver de Clare. Exatamente, não ter medo e não ter vergonha de Cristo, não se envergonhar de ter fé, e que o Senhor nos apanhe no nosso caminho, onde quer que estejamos. É verdade, nós vamos começar, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco vamos retomar com o programa Manhã Viva. Nós estamos sabendo um pouquinho mais sobre a serva de Deus, Clare. Então, não saia da nossa programação, continue aí, nos acompanhando, daqui a pouco nós voltamos. Música Olá a todos, bem-vindos aqui novamente à nossa rubrica de Fazer a Vela. Não sei se recordam, mas estava a ser a derreter, já a podemos ir buscar. Está totalmente derretida, está bem? Não há necessidade de vocês controlarem a temperatura, desde que estejam com atenção àquilo que está a acontecer. Vou utilizar então o corante, portanto, aquele pigmento natural extraído das rochas. Não é obrigatório vocês utilizarem, a vossa vela pode ficar com a cor natural da cera, está bem? A quantidade que ponho é o que vocês quiserem. Quanto mais colocarem, mais forte fica a cor, está bem? Mas não há necessidade de pôr o frasco todo, como é óbvio, não é? Temos de ter um bocadinho de bom senso. Portanto, eu vou colocar apenas este bocadinho e vou misturar. Vai ficar com uma tonalidade muito, muito suave, está bem? Acho que vou colocar mais um bocadinho. Depois, quando eu estiver a despejar, vocês depois conseguem ver. Ok? Vou também colocar as gotas de óleo essencial. Uma coisa importante a vocês reterem, por cada 30 gramas de cera, vocês utilizam até 12 gotas de óleo essencial. Está bem? Recordem-se que eu tinha 140 gramas de cera, porque tinha 72 vezes. Está bem? Portanto, mais ou menos, eu vou colocar, assim, umas 30, 40 gotas de óleo essencial. Está bem? Para esta minha quantidade. Portanto, não se esqueçam, 30 gramas de cera, 12 gotas de óleo essencial. Ok? Podem pôr menos, não fiquem com tanto cheiro. Mais é que não é aconselhado. Portanto, vou pôr umas 40 gotas. Ok? Agora, vamos colocar o nosso pavio no centro. Eu vou tentar aqui mergulhá-lo um bocadinho. Ok? E vou aqui, com a ajuda destas colheres, tentar centrá-lo. Está bem? Acá só vou precisar desta. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos despejar. Está bem? Estou só a misturar mais um bocadinho, porque o corante tem tendência a precipitar. Portanto, recordem-se das quantidades para medir a cera antes de estar derretida. É o dobro da cera para a embalagem. Está bem? Como veem, ficou a tacinha cheia, não é? Poderiam pôr um bocadinho mais, mas assim fica bonita. O que é que vocês podem fazer? A vossa vela está terminada, mas se vocês quiserem, podem adicionar outros elementos decorativos. Por exemplo, imaginem que vocês queriam pôr umas pétalas por cima. Vocês poderiam colocar... Imaginem que criam alguns pigmentos. Este é um pigmento opaco, mas há alguns pigmentos que são brilhantes. Por exemplo, não são purpurinas, porque as purpurinas não são ecológicas. Está bem? É plástico que vai para o oceano. Está bem? É mesmo pigmentos derivados dos... Neste caso, das rochas, dos produtos naturais. Está bem? E vocês podiam polvilhar. Tinha que ter atenção que não podia ser já, porque ainda está quente, ou seja, ainda está líquida e aquilo que vocês colocassem podia ter tendência a ir para o fundo. Está bem? Podiam colocar, por exemplo, um pauzinho de canela, podiam colocar umas flores por cima. Teriam era que deixar arrefecer um bocadinho e depois é que vocês colocavam por cima os elementos. Depois há uma coisa que dá a pena e nós utilizámos a vela. Fica tão bonita que não nos apetece acender a vela. Mas sim, façam. Aproveitam e desfrutem das maravilhas da lavanda. Recordam-se que eu utilizei a alfazema, que é um relaxante. Quem não gosta de chegar a casa e relaxar ao fim do dia, não é? Com um aroma bom. E é um aroma muito delicioso e calmante. Está bem? Espero que tenham gostado desta receita, que tenham a oportunidade de replicarem em casa, porque é só a fazer e a meter as mãos na massa que nós conseguimos aprender. Muito obrigada! Para fazer esta vela irá precisar de cera de soja, óleo essencial, um recipiente, um corante à sua escolha, um pavio e elementos decorativos, se pretender. Agradecemos com carinho a Bia Ovó e também a Mônica Paiva pela disposição em gravar para nós essa rúbrica dessa vela biológica. Irmãs, estávamos aqui conversando enquanto víamos, além das compotas, as irmãs também têm mais alguns trabalhos artesanais. Sim, também fazemos estolas pintadas à mão, fazemos velas, fazemos alguns trabalhos de crochê, fazemos sabonetes, bálsamos labiais. Que interessante, você que está nos vendo também neste momento, com certeza pode entrar em contato com as irmãs, a nossa diretora do programa vai estar aí colocando os contatos do Facebook, da casa, dos telefones, porque às vezes você pode oferecer uma prenda para um sacerdote, imagina uma estola toda pintada à mão, que carinho, que bonito, a manifestação também da vocação delas que exprimem nas estolas e também em outros trabalhos, então vocês podem contactá-las. Irmã, continuando, falando sobre a Clé, tem mais características assim bem fortes que a senhora poderia partilhar conosco sobre ela. Sim, gostaria muito de partilhar, portanto, o seu amor pela pureza. A Clé era uma pessoa que não se arranjava muito, não era vaidosa, andava sempre vestida com as mesmas roupas, mas ao mesmo tempo um rosto luminoso que atraía muito e então ela, sobretudo em Roma, teve de lutar muitíssimo para se manter casta e pura. E, portanto, acho que é muito importante também para as pessoas do nosso tempo em que vemos tantos desvios precisamente referente a esta virtude. Depois, a Clé era uma pessoa também muito dada aos outros. Ela dizia quando estava a estudar ao sábado e ao domingo, quando ela voltava para casa, os momentos livres, ela passava a fazer bolos que depois, quando voltava para as aulas na segunda de manhã, ela distribuía aos transiuntes. Portanto, uma maneira de sair dela mesma, de dar do seu tempo, também dos seus bens, para alegrar os outros e para aliviar um bocadito a miséria e o sofrimento dos outros. Portanto, muito importante. E depois, era uma pessoa também que ela tinha um apetite enorme. Ela comia muitíssimo. A mãe dizia que ela não comia, ela devorava. Pronto, ela gostava de tudo. Mas, algumas vezes, a mãe dizia que já tinha a mão estendida para tomar uma fruta ou qualquer coisa e retirava e não tomava. Este apreço, este gosto pelo sacrifício, pela renúncia, algumas vezes, em coisas muito simples ao nosso alcance. E também, a senhora trouxe esta imagem aqui, belíssima, de Nossa Senhora, porque também tem uma particularidade na vida de Clare, não é? Sim. Portanto, a Clare costumava rezar, entre outras imagens, diante de uma Nossa Senhora parecida com esta e ela dizia que uma Ave Maria no meio da tempestade, no meio da tentação, a ajudava muitíssimo. E nos seus escritos, ela fala muito disso. Há amigas, amigos, a pessoas da família. Ela dizia, reza uma Ave Maria calmamente, tranquilamente, com muita devoção e verás que a Virgem Santíssima te vai ajudar. Também tem uma frase, irmã, que a Clare cita, sou tão feliz que se morresse agora, creio que iria diretamente para o céu, uma vez que o céu é o louvor a Deus e eu já estou nele. Primeiro, o segredo desta felicidade. a senhora disse que ela não era uma rapariga vaidosa, também nem precisava, porque é muito bela, já tinha a natureza muito bonita, o rosto muito bonito, uma beleza natural, não é verdade? Esse segredo para esta felicidade como uma jovem e ao mesmo tempo ela também fala do céu, ela fala da eternidade. Então vamos falar um pouquinho desse segredo da felicidade e ao mesmo tempo também como é que se deu a morte de Clare. portanto, quando ela tinha sete anos, podemos voltar um bocadinho mais, quando ela tinha sete anos, um dia ela perguntou ao pai, papá, sabe o que eu quero ser quando for grande? E o pai diz, sim, penso que sei, quer ser religiosa? Ela diz, não, 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 pai, eu quero ser santa, é mais que ser religiosa, não é? Portanto, a Clare tinha nela esse desejo da santidade, uma santidade banal, uma santidade do dia a dia, de uma doação constante e penso que vem daí essa felicidade. Pronto, então depois, essa frase que citou, que ela disse no ano 74, quando veio nas férias, nas férias de Natal, quando ela voltou a casa, finalmente uns dias antes dela morrer. Ela sentia uma tal felicidade que a mãe que nós conhecemos, que eu conheci, que tive a alegria de conhecer, dizia, a Clare estava tão feliz, tão feliz, que era qualquer coisa que já não era deste mundo. E, portanto, ela veio passar as férias do Natal do ano 74, de Roma para o sul da França. E, portanto, estava muito alegre, com os pais, e ela pediu aos pais para ir a Lourdes. Ela gostava muito de rezar a Lourdes. Ela tinha servido lá os doentes durante vários anos. E lá naquele sítio, no mês de dezembro, é um lugar bastante frio, úmido, chuvoso. E a mãe testemunhou, portanto, que ela se pôs dos joelhos diante da gruta onde apareceu Nossa Senhora e, pouco a pouco, ela se prostrou de todo o corpo no chão, sem respeito humano, sem noção do tempo que estava a passar. E esteve ali muito tempo. Já estava a cair a noite e o pai era idoso. O pai era de segundo casamento, de segunda genúpsia. Ele tinha ficado do viúvo. E a mãe veio-lhe bater no ombro dizendo, Clare, temos de ir porque já é noite e o pai custa-lhe conduzir. E quando ela se levantou da prostração, a mãe disse que a sentiu alheia, que a sentiu cinzenta. E nós não sabemos exatamente o que se passou. O certo é que uns dias mais tarde estava ela para voltar para Roma para retomar o Instituto e não pôde sair naquele dia porque ficou com muitas dores de cabeça. E o médico foi chamado e disse que seria uma constipação, mas que não podia viajar naquele dia. E ela respondeu aos pais, se for só uma constipação, pronto, portanto, nós pensamos que ela terá oferecido a vida dela naquele dia à Nossa Senhora. Pronto, finalmente não era só uma constipação, o estado dela foi se degradando muito rapidamente de dia para dia, foi hospitalizada primeiro no Hospital Doche, depois foi transferida para o Hospital de Toulouse e finalmente o estado agravava-se de tal maneira, antes dela entrar em coma, estava sempre uma pessoa amiga ou da família ao pé do leito dela e ela pedia para rezar em continuamento o terço, especialmente a Ave Maria. Ela já não podia acompanhar, mas quando eles se calavam ela dizia mais, mais, mais e depois e depois. Portanto, as últimas palavras dela foram as palavras da Ave Maria ou a pedir para se rezar o terço. Então, a causa da morte não se sabe. A causa, a causa, portanto, sim, foi uma meningite galopante. Ah, sim. Irmã, agora, diante dessa vida que foi simples, mas foi muito profunda na espiritualidade, com certeza também veio aí essa influência do seio familiar, porque pelo que a senhora partilhou o pai também, ali era um homem cristão, fiel, cristão, com certeza a mãe também, que é fruto, então, do seio familiar que a Clare traz. E agora, ela é uma serva de Deus. Quais são os passos, então, para chegar a uma beatificação e por que buscar nessa história de vida, tocar nessa santidade para que um dia ela chegue aos altares? Portanto, é assim, pronto. Para ela, ela não interessa mais porque ela já está em Deus, já é feliz, mas é sobretudo nós que continuamos o nosso caminho nesta terra, precisamos de exemplos, precisamos de pessoas que nos atraiam para o céu. Portanto, achamos que é importante que as pessoas possam conhecer a Clare, que ela nos interpele, sobretudo com a sua alegria de viver e que ela pode dizer muito ao nosso mundo, nós estamos a ver no nosso mundo uma cultura de morte, nós estamos a ver no nosso mundo coisas não tão belas nem tão positivas e achamos que é importante apresentar coisas belas, positivas, coisas que nos atraem para cima e por isso nós gostaríamos que a Clare fosse apresentada como um exemplo para a Igreja Universal, porque finalmente a beatificação e a canonização são o quê? O reconhecimento das virtudes dela, que para ela não muda nada, mas para nós é uma maneira dela ser mais conhecida a nível universal. Então, o que fazer? Nós podemos pedir graças, as pessoas podem rezar, pedir na sua intercessão, o que é que a irmã orienta? O que é que as pessoas que nos veem agora precisam fazer? Vocês distribuem um santinho, vocês aqui em Portugal fazem todo esse trabalho, também em França e outros sítios, como é que é isso, irmã? Sim, sim. Portanto, nós estamos a divulgar um pequenino livro, algumas pagelas também. É este livro, irmã, ou é o outro? Tem aí esse livro, então os meninos vão mostrar este livro. Este aqui também eu vou virar aqui, irmã, pode ser, porque é mais fácil para os meninos mostrarem este livro e depois também aquele outro, né? Sim. Assim está bom. Depois temos as pagelas também. As pagelas, a senhora pode apanhar um na mãozinha, depois que eles mostrarem isso aqui, a senhora vai mostrar para aquele rapaz ali, está bem? Sim. E o que acontece? As pessoas podem pedir, então é só a intercessão. A senhora mostra lá e pode falar aqui, não há problema comigo, está bem? Sim. Pode ir falando. Mostra ali e fala aqui. Nós temos também alguma relíquia, portanto, que foi algum bocadinho de alguma roupa que lhe pertenceu a ela, que nós acreditamos, na Igreja Católica, nós acreditamos que precisamente um objeto que serviu a uma pessoa santa, entre aspas, a uma pessoa que já está no seio do Pai, pode também ajudar portanto, se tivermos uma relíquia que a lhe vemos com muita devoção, também nos pode ajudar, portanto, se alguma pessoa, mesmo uma pessoa doente, uma pessoa que esteja a atravessar alguma prova, algum sofrimento e assim, quiser entrar em contacto connosco, nós podemos enviar também. E também por jovens, tem tantos jovens aí que precisam encontrar com Deus, tem pais que estão às vezes aflitos, avós que estão preocupados, não é verdade? Então, nós queremos apresentar a Clé, vamos pedir a intercessão da Clé. Exatamente. Então, é só entrar em contato com a irmã, nós vamos estar acompanhando aí na tela da televisão todos os contatos para que as pessoas também tenham acesso às relíquias, tenham acesso aí a essas pagelas, também possam adquirir os livros, onde é que se encontram esses livros? Portanto, o livro mais pequeno que nós temos, enviamos facilmente, se a pessoa nos quiser enviar alguma coisita para as despesas de correio, os que não possam, enviaremos gratuitamente para a maior glória de Deus e por amor pela Clé e o outro está à venda nas livrarias. Irmã, as irmãs estão em que países? Quais países? E aqui em Portugal onde é que estão? Nós cá em Portugal estamos em São Bento da Porta Aberta, depois estamos em quatro continentes, estamos em França, no Brasil, na Bolívia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça, na Alemanha, na Áustria, na Bélgica, na África, pronto. A senhora quer fazer aí algum convite, vai que alguém também ao conhecê-la, está se identificando com esse carisma e gostaria de fazer um discernimento locacional. Que passos eles precisam dar? Vinde e vede, foi o que disse nosso Senhor, portanto, se alguma pessoa que nos está a ouvir agora se sentir chamada, se sentir que o Senhor lhe está a tocar o coração, não tenha medo e que nos possa contactar para passar uns dias connosco e depois veremos o que o Senhor quer. Irmã, tem mais algum aspecto que a senhora gostaria de tratar sobre a vida de Clare que acha importante focarmos ainda? Que a senhora acha relevante? Sim, eu penso que toda a vida dela é relevante, verdadeiramente, pronto. Alguma peculiaridade que a senhora lembre-se que às vezes a senhora gostaria de falar que nós não tratamos ainda no programa. O que acho muito importante também é que a Clare, sendo uma jovem do tempo dela, tendo muitos amigos e amigas, gostando de sair, mas ao mesmo tempo ela tinha um amor, um carinho, uma veneração pelos pais, qualquer coisa de verdadeiramente extraordinário. Ela tinha um respeito filial pela mãe, mas também uma cumplicidade e uma amizade por momentos diria-se que dava a impressão que eram amigas. A mãe dela, para ela, era uma mãe, uma amiga, uma irmã, uma cúmplice e acho que é um retasso também muito importante para os jovens dos nossos tempos algumas vezes que se perde um bocadito esse respeito, essa veneração pelos pais. Irmã, nós temos aqui algumas frases de Clare. Gostaria que a senhora tirasse um papelinho e pudesse então falar sobre ela. Quer que leia o papel? Sim, pode ler o papel e depois explique para nós, partilhe para nós essa frase. Vamos lá ver o que é que saiu. O que é que vai sair? Para ser santo é preciso fazer sacrifícios. Sim. Portanto, a pessoa santa, a pessoa que aspira à santidade, finalmente um sacrifício o que é? É sair de nós mesmas e é um acto de amor. Nós vemos muitas vezes o sacrifício como uma renúncia a qualquer coisa. Não. O sacrifício, sim, vai, quando nós saímos de nós mesmas, do nosso ego, do nosso umbigo, finalmente, é qualquer coisa que pode doer, que pode ser doloroso, mas é sempre para uma plenitude, para qualquer coisa de maior. O sacrifício ia dizer não se pode dissociar do amor. É verdade. Quem ama sacrifica? Jesus está aí na cruz, não é? O amor se entregou. O sacrifício sem amor não tem sentido. Pois, não tem sentido de vida. Irmã, nós queremos agradecer imensamente. A senhora teve deslocado. lá do norte, de um lugar tão distante para estar aqui, para falar um pouquinho do vosso carisma, para falar um pouquinho da Clé. Então, nós esperamos que você, que acompanha a TV Canção Nova, não se intimide, entre em contato com as irmãs, vamos rezar, pedir a intercessão dessa serva de Deus, Clé. Vamos pedir as graças, né? Se Deus nos dá exemplos, pessoas que dão testemunho de fé, de santidade, vamos recorrer a elas. A igreja nos dá esta graça, né? De poder contar com os servos de Deus. Eu agradeço imensamente. Também quero agradecer você que é benfeitor. Você que é benfeitor da Canção Nova, é você que faz com que esse programa Amanhã Viva aconteça, é que você também colabora na evangelização de todas as transmissões que a Canção Nova faz 24 horas. Talvez você conhece alguém que não tem a TV Canção Nova em sua casa, mas às vezes tem acesso à internet. Então, se alguém tem um telemóvel que pode aceder à internet, vai lá e divulgue para ela, tv.cancionnova.pt. Nesta plataforma digital, nesse site, nós temos 24 horas de programação da TV Canção Nova. Você vai acompanhar o Amanhã Viva, você vai acompanhar a Missa do Santuário às 11 da manhã, todos os dias. Você vai acompanhar o Terço da Misericórdia, a Oração do Rosário, também às 18h30, direto da Capelinha. Então, eu agradeço, Benfeitor, porque você é esse que faz com que a obra continue evangelizando e é evangelizador conosco. Também convido você a aceder o YouTube, porque lá tem vários programas. Você vai poder assistir novamente esse programa sobre a Clé, vai também poder ver outros programas. Coloque lá no YouTube Manhã Viva Portugal. e você então vai conhecer vários programas que esse Manhã Viva apresentou e trouxe para si. Agradeço imensamente a irmã, a equipe da TV Canção Nova, o pessoal que está na Regi, a nossa direção. Que Deus abençoe você e continue com a nossa programação. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades. e será logo o primeiro e será logo o primeiro